E coincidentemente também, são 50 anos da Feira da Mecânica, que foi a feira que deu início às feiras no Brasil, idealizadas pelo Dr. Caio de Alcântara Machado, né Valter? Eu não sabia dos 50 anos da Feira da Mecânica. Tem outro marco interessante que nós descobrimos. O Einstein deu pontapé inicial a esse espetáculo de tecnologia em 1923, que foi o ano da fundação da Trump lá na Alemanha. Nós temos tudo a ver com laser, viu? E falando de laser, essa máquina que está aqui, a True Laser 5030, é uma máquina que está aqui em demonstração. Ela já foi adquirida por uma indústria aqui do Brasil e ela está sendo aqui, conta para os telespectadores, porque muitas empresas querem vir aqui e já adquirir essa máquina. Particularmente essa, já foi. Ainda bem, né? Uma boa notícia. Tem outra vindo também, mas ter a máquina no showroom, essa é a importância. Porque ao mesmo tempo que nós temos a condição de demonstrar, de fazer testes para o cliente, estudos de tempo, mostrar a máquina, não no ambiente de feira, mas num ambiente mais calmo. E essa máquina no showroom acaba possibilitando isso. A hora que ela vem para a feira, já tem aí alguns pretendentes. E no primeiro dia de feira, na primeira manhã, a máquina foi vendida. Estamos celebrando. Não só os 50 anos do laser. Agora, a primeira venda da feira da mecânica. Então, vamos falar, Walter, para os telespectadores também, tudo o que essa máquina faz, o que é possível fazer com essa máquina, e o que é possível impulsionar a produtividade da indústria brasileira através dessa máquina. Hoje, o corte a laser, eu diria, ele está estabelecido. Ele proporciona benefícios na cadeia produtiva que facilitam a confecção do produto, a dobra, a solda. O corte a laser veio facilitar, não é só cortar a chapa, mas ele proporciona essas facilidades para a frente, para a cadeia produtiva. Quais são as outras máquinas que a Trunf disponibiliza? Hoje, nós temos uma extensão aqui da feira, como você no início comentou, que é o nosso showroom. Nós estamos com pulsonadeira e dobradeira lá no showroom. Aqui no estande, a máquina de marcação, a laser é outra área, que está experimentando um avanço estupendo. E lá no showroom também, uma célula robotizada de solda laser. Hoje, com o investimento que tem que ser feito na aquisição dessas máquinas, porque é um investimento que vai ser amortizado a médio prazo. Quais são os financiamentos, não? Olha... É rápido. É rápido. É bem rápido. Ela se paga rapidamente. Mas quais são os financiamentos que hoje são encontrados no mercado para a aquisição das máquinas? É importante. No mercado, eu diria que hoje, 80% do financiamento vem através do FINIMP. É uma modalidade do FINAMI, do BNDES, uma modalidade voltada para a importação de máquinas. Então, as empresas que buscam o financiamento é um dos mais atrativos. Além desse, temos outros financiamentos internacionais, também com taxas muito semelhantes. Então, existe a facilidade, vamos bater na madeira, com todo o problema do euro lá na Europa, que acho que já está solucionado. Estamos torcendo para isso, mas existem várias modalidades de financiamento. Valter, aqui a gente sabe que tudo o que vocês mostram é rapidamente absorvido pelo mercado. Porque a Trunf tem uma tecnologia de vanguarda, uma tecnologia de ponta. E aqui o mercado brasileiro ainda tem essa necessidade de absorver essa tecnologia. Por quantos anos ainda você acredita a expansão do mercado aqui no Brasil pela tecnologia da Trunf? Se formos comparar os números europeus, eu não vou citar uma Alemanha, não vou citar Japão na Ásia, mas Itália, Espanha, o que se conclui é que o Brasil tem ainda muito campo para isso. E, justamente para atender essa demanda, nós, Trunf Brasil, sempre procuramos trazer o que há de mais inovador lá na Europa. Então, a exemplo desta máquina que está aqui é uma máquina, digamos assim, de ponta. É um dos últimos lançamentos da Trunf. E uma coisa importante também, que a Vanessa tem, Vanessa, que você fala e com os telespectadores, é todo o suporte de atendimento aos clientes que é feito por parte da equipe da Trunf, de qualquer necessidade de atendimento que vocês têm para poder dar essa condição. Sim, sim, nós temos todo o suporte aqui no Brasil, hoje atendendo nível nacional. E também fazemos algumas instalações para a América do Sul, Chile, Colômbia, Argentina, dando um suporte. E nós temos uma equipe muito qualificada, técnico, toda a parte de suporte, pós-venda, que é o mais importante e isso nós temos a oferecer, sim, para o cliente, sempre. E as regiões que você vê onde tem mais crescimento, fora o eixo aqui, Sudeste? Norte, Nordeste, a região de Manaus, Amazonas, onde você vê que tem mais condições de crescimento? Olha, eu acho que Brasil, né, que nem a gente comentou, estava comentando aqui com o Walter, Você tem 2014 Copa, você tem 2016 Olimpíadas, o nosso mercado brasileiro, ele é riquíssimo, o que falta, às vezes, eu acho que é aquela coisa, deixa acontecer, as coisas vão acontecendo, acho que se planejar, o mercado cresce muito, a gente sabe disso, mas, por exemplo, você pega a região de Manaus, né, nós já temos cliente em Manaus, estamos fazendo mais clientes ainda, então é um mercado que também vai crescer, isso o Walter também já falou bastante, e você pega toda a parte de, a parte Nordeste, você pega o Rio de Janeiro também, você pega essa parte da área naval que a gente está começando, então tem, tem mercado, sim, e eu acho que é mostrar o que nós podemos oferecer, a tecnologia, que não precisa nem discutir, é uma tecnologia alemã, não precisa nem, é precisão, então é mostrar mesmo o produto e as pessoas ser um pouquinho mais abertas e querer conhecer um pouquinho mais, e eu acho que é isso aí. Walter, é impressionante a durabilidade das máquinas trunfes e a valorização das máquinas trunfes, é muito importante, dentro de todo investimento que é feito, naturalmente. Exatamente, é o cliente que quer se atualizar tecnologicamente, até por um problema de espaço físico, ele precisa passar a máquina dele para ele colocar no mesmo local uma nova, é rápido, muito rápido, é um bom sinal isso daí. Aliás, passa a ser até um dos argumentos de venda. Walter Mello, que é o gerente nacional de vendas da trunf, aqui conosco na Feira da Mecânica, queria agradecer a sua presença aqui. Nós é que agradecemos, Otávio, a sua presença mais uma vez. Obrigado. E a Vanessa Serafim, que é a pessoa do marketing, muito obrigado, viu Vanessa? Eu é que agradeço, Otávio, mais uma vez conosco, dando a cobertura, e a oportunidade de estar falando, de estar mostrando isso para os seus espectadores. Nós que agradecemos, muito obrigada.